O vereador por Cuiabá, Rogério Varanda, realizou na noite desta terça-feira, 12 de março, sessão solene para celebrar o Dia Internacional da Mulher e os 15 anos do Esquadrão da Vida. Homenageá-los é uma grande honra, destaca o parlamentar. A grande importância é que as pessoas têm que ser lembradas pela Câmara Municipal. Muita gente nem sabe que existem essas festividades para eles. A Câmara tem que trazer a população para aqui e para dentro. Então eu, como sou um vereador do povo, estou sempre trazendo as pessoas aqui para dentro da Câmara Municipal. O presidente do Esquadrão da Vida, Apóstolo Paulo Alves dos Santos, conta um pouco sobre a comunidade terapêutica e emocionado, agradeceu o vereador pela homenagem direcionada a todos os que fazem parte desse trabalho. Para nós é uma felicidade muito grande, é um momento especial. O Esquadrão da Vida resgatando almas. Ele cuida das pessoas menos favorecidas, aqueles em situações de drogas, em situação de rua. Nós hoje temos um serviço prestado a Cuiabá, a Vazia Grande e até mesmo a Mato Grosso. E nós agradecemos muito, porque distribuímos milhares de marmitex, roupas, calçados, agasalhos, cobertores. Enfim, um trabalho muito complexo. Onde a gente vai nas ruas, pegamos um morador de rua, pegamos a pessoa drogada e levamos essa pessoa para uma casa de recuperação, onde ele não paga nada. Nós custeamos tudo isso e trazemos essa pessoa de volta à sociedade. E nessa oportunidade nós queremos agradecer ao vereador Varanda, que está fazendo essa promoção, essa bênção e esse reconhecimento ao Esquadrão da Vida resgatando almas. Zulmira Gabriela, a professora e uma das homenageadas por ocasião do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, se disse feliz em receber a honraria por parte da Câmara Municipal de Cuiabá. É um privilégio para nós, mulheres, ser reconhecidas, principalmente estar aqui representando cada uma. Então eu me sinto lisonjeada, eu e a nossa equipe, para a área da estética, para a área da beleza. Então é um sentimento de gratidão. Os homenageados receberam o certificado de moção de aplausos pelas mãos do vereador Rogério Varanda.